O surf é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida Surfar é um estilo de vida, um estado de espírito, uma religião Surfar é paz, alegria e também união Surfar é uma riqueza, é natureza e contemplação Surfar, surfar e surfar É só isso que queremos, não queremos muito dinheiro, carro importado e nem relogião Queremos um fim de tarde perfeito, um tubo extenso, uma prancha e os irmãos Porque no surf não tem preconceito, desigualdade, idade, cor ou religião Dentro d'água somos todos irmãos Viva o dia internacional do surf, aloha e boas ondas E aí E aí E aí E aí E aí